No programa de ontem mostramos um caso de feminicídio no bairro Luciano Cavalcante e nós temos novidades, viu gente? Antônio Márcio Ribeiro, parente e Silva, ele passou por uma audiência de custódia na manhã de hoje. O juiz homologou o auto de prisão em flagrante delito do educador físico e converteu a prisão em flagrante, em prisão preventiva. Olha só que boa notícia, hein? Devido a sua periculosidade social, né? Antônio Márcio matou a esposa com golpes de faca na presença do filho do casal. Como vocês podem observar, a revolta aí das pessoas em volta, nas imagens que nós mostramos há pouco, sem sombra de dúvidas, um dos casos mais revoltantes dos últimos tempos, algumas pessoas se questionando, inclusive informando que a polícia esteve mais cedo lá na casa deles e que a mulher falou que estava tudo bem, eu acredito que ela não imaginava que ele teria coragem de fazer o que fez, né? Mas os monstros que caminham entre nós, que praticam esse tipo de covardia, deixando traumas para uma criança que nunca mais vai esquecer do que aconteceu e que além de perder a mãe, de certa forma também perde o pai, né? Como é que um filho vai caminhar junto ao pai? Como é que um filho vai querer a companhia do pai um dia, lembrando do que ele fez com a própria mãe? Não dá, né, gente? Não dá. Venhamos e convenhamos. Parabéns a esse juiz que foi sensato e que essa prisão continue por muitos e muitos anos, porque se tem algo que esse homem não merece é estar em meio à sociedade. Parabéns a esse juiz que é uma mulher que tem um homem 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 que Obrigado.